No ar, Toy Link Boa tarde, está no ar o seu Toy Link Ladrão que rouba o vibrador em sex shop em São José diz que confundiu o vibrador com o bebê recém-nascido Disse ainda que jamais teria coragem de roubar um vibrador Caixa eletrônico sequestra uma criança e exige melhores condições de trabalho e segurança O pindente Luan Cogumelo fez uma descoberta incrível Ele encontrou no banheiro masculino do Semar na segunda privada esquerda para a direita Um portal que sai em Machu Picchu, fazendo uma escala em São Tomé das Letras Em Caçapava, um grupo de fãs fez um vídeo para chamar a atenção da banda Foo Fighters Eles querem que o conjunto faça um show, uma apresentação no Danang Veja as imagens Que bacana essa juventude, né, Tayhada? Me lembra quando era um pequeno jovem Atibai, um infetinho que amava Amado Batista Agora vamos com o Pochete Link e com o nosso querido Marcos Escobar É com você, Marcos Tu queres plomo? Então grava com esta merda, hijo de la putana Olá, que tal Abranjas? Eu estou aqui em Pindamoyangaba, debaixo da Ritama Onde o nome de Ruan e o oposito estão em falta E eu gostaria que você, Abranjas, meu amigo Que Alisson José me passasse o teléfono do drive-thru do Campo dos Alemãs Ou meu amigo Tayhada me passasse o WhatsApp do Carlinhos Grangrena Do Esplanada em Taubadé Para que eu possa fazer uma matéria eletrissante e envolvente Sinto muito, meu amigo, mas eu não posso fazer isso Eu também não Eu compreendo, Abranjas E como está a tua madre? Saiu do hospital ontem, né? Farises Farises são cruéis Vou mandar uma caixa de varicelgo e cocheia para a tua madre melhorar logo E tua filha Tayhada, meu amigo Ela está usando o WhatsApp de forma inadequada Pois Joy já tem algumas fotitas dela De la tetita aparente, la ruela toda aparente Amigos, Joy sou negociador Em breve, Joy serei presidente de la república del calçapava Ou és Campo dos Alemãs Ou és Esplanada Suelta a vinheta Mais maravilha Eu também quero chamar coragem De 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 foi Tivés presas Tivés presas De 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 de,zu Quem é esse cara aí? Ele é filho do Bonilho, rapaz. O dono da TV aqui. A gente vai estar providenciando, então. Pode ficar tranquilo aí. O Toy Link vai terminando por aqui. Fique agora com imagens aérea de Taubaté. Do nosso querido Sabonete Lux Pele Sensivelmente Aveludada Cop. Aveludada